Com o Python, com o Jupyter Notebook e com o Google Colab. Eu consigo fazer gráficos, Eduardo? Sim, Matplotlib e Ciborne são bibliotecas excelentes para você fazer gráficos. Para que eu possa fazer dashboards, Eduardo? Está aqui o PlotLive. O PlotLive é excelente para você fazer gráficos, inclusive dentro do Python. Também dentro do escopo ali do Programa Cientista de Dados na Prática. O Power BI, sabe por que ele está aqui também, galera? Porque eu quero que você, pelo menos uma ferramenta de mercado, você tenha noção. Porque a ferramenta de mercado que eu acredito ser a mais simples, estilo Microsoft de ser, jeito Microsoft de ser, é o próprio Power BI. Então está aí uma ferramenta que eu acho interessante para o Cientista de Dados conhecer para que ele faça os seus gráficos. Beleza?